Vamos lá, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 80 bolas numeradas de 01 a 80. A primeira dezena na tela, bola azul 55, azul 55. Bola vermelha 01, vermelha 01. Acertando de 3 a 7 números ou acertando o time do coração, você ganha prêmio. Bola verde 23, verde número 23. Foram sorteados 3 números, faltam 4. Loterias caixa, já pensou? Bola preta 17, preta número 17. O Globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola vermelha 71, vermelha número 71. Na sequência da Timimania tem lotofácil, último sorteio da noite. Bola branca 80, branca 80. E agora o sétimo e último número da Timimania, bola rosa 66. Rosa 66. As sete dezenas sorteadas na Timimania foram 55, 01, 23, 17, 71, 80 e 66. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa realizada, validada por nossas auditoras populares. Vou convidar a Andréia, nossa colega da Caixa, também a Miriam, nossa garota da sorte, por favor. As dezenas sorteadas na Timimania serão recolhidas ali do suporte inferior, serão recolocadas no suporte superior do Globo número 5, para procedermos o sorteio do time do coração. Utilizamos também 80 bolas, numeradas de 01 a 80, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta no nosso telão de LED. A nossa transmissão ao vivo, direto do Espaço da Sorte em São Paulo, por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Procedimento concluído, obrigado Andréia, obrigado Miriam. Vamos então ao sorteio do time do coração. Globo ligado, bolas posicionadas, valendo. Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Sorteio do time do coração, bola rosa, 06. Rosa, 06. E o time do coração é a Aparecidense de Goiás. A Aparecidense de Goiás é o time do coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, todos os resultados serão publicados em loterias.caixa.gov.br.